Bem, queria agradecer a Inns, a galeria de atletas também, e lógico que é o Bradesco por esse convite maravilhoso, essa oportunidade de conhecer a vida dos outros atletas também, o Diego, do Lars, para ter um papo muito bacana, sendo bem conduzido aí pelo Bonfá também, foi muito importante, até para o meu crescimento, não só como atleta, mas como ser humano também. Muito obrigado pelo convite.